Hoje é dia de festa, agora o mundo vai ser só nós dois Pânico na Band Nós da equipe Pânico somos peritos e treinados na arte da inconveniência e deixamos isso bem claro nas festas que frequentamos O que você está fazendo com isso aí? Você está fazendo... está trepando ou não? Não, isso não se faz em diante das canas Ah, porque é programa de família Ah, está da família brasileira Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a família brasileira curte uma bela zoação Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Foi mentira Se vamos fazer pegadinhas, o ideal é imitar o mestre Silvio com seus zumbis, não? O Silvio Santos, quando você vê o Gustavo... Entrou com a votação Sim, Ervilho, fomos muito filhos da PECS, por isso surgiram perguntas assim ó... Qual que é a sensação de poder ver seu p*** depois de 50 anos de vida? A última vez que eu vi foi aquela vez que você chupou Quando acabar ele liga pra gente tomar uma Beleza, fechado Deixa eu chupar meu p*** Nós fazemos algumas piadas também Que programa você faz? Faço novelas chiquititas, o SBT, o personagem Juca Mas você é Feijuca, hein? Feijuca Nossa, que merda Pelo amor de Deus Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Todas horríveis, não? Melhor deixar para os artistas contarem algumas Por que é que o bombeiro nunca corre? Ai! Por que é que aconteceu o quê? Por que é que o bombeiro não anda? Por quê? Porque ele só corre! Piada não rolou Que tal imitações agora? Terica pra nós é que sai imitado Exclusivo eu tô chamando de vocês, gente Agora eu vou marrone Marrone é a boca que abriu parecida com a sua, né? Silvio Santos A Júlia F1 é um prazer, vou gerar tiro nós da mesma bijuna Agora o Marcelo Rezende pra nós Pra finalizar, um grande abraço aí Poupa esponja, vai Prazer em falar com vocês aqui Estou muito feliz Se eu tomei lá agora pra nós Prazer em falar com vocês, viu? E às vezes nem era preciso dizer nada Se a janela E vem ver o sol nascer Roda mão de roda gigante Roda mão e meu roda avião É que você não entendeu Discutimos a temática nas festas Atualmente, a gente vive um país um pouco careta Como você explica o que você fez com tanta propriedade Com tanta alma O personagem de uma mulher beijar a outra E tanta gente te encher a sacola Na novela das nove, eu não sei o que aconteceu Conosco aconteceu uma indignação Você acha que as pessoas hoje estão mais caretas? Não, eu acho que elas resolveram dizer o que pensam Vão botar o quê? Lagarta? Vão botar barata? Não, não vai botar nada Perereca Perereca não Pode colocar Não, existe perereca Ótimo É uma carninha saborosa A Fernanda Monsenegra e Natalha do time Eles se beijaram A repercussão foi ruim Foi ruim? Então, foi ótimo Não, então é o seguinte De nós dois se beijarmos Pra mostrar que a gente não tem preconceito Arrancou, pediu a seu lado Portanto, a bala sobrou no ventrou Bateu, meu gol Ai, aí sim Chupa Preconceito Mas virou bagunça E as festas viraram micaretas Aí, ó Isso É linho Nesta estranha sinfonia Eu vou caber o taladeiro, hein Glória, adeus Foda de sapo Tô atrasada pra caraca Mas não tem problema Eu te dou um beijo na boca Do mesmo jeito Vem cá Que isso Que gostoso Posso dar um selinho? Um selinho pode Vamos dar um selinho também? Pra provar? Não Não Vai, Charles Vai, cara Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Charles, arregou Que é a bitoca não, né? Brasil Ô câmera, para Desculpe a vocês, tá? Foi o David que começou isso Como dizia o meu amigo Geraldo Luiz Eu sou Quando a festa não rendia O jeito era partir pra zoação Tchau, tchau Tchau, tchau Roda Agora, vamos pra aqui Qualquer lugar tá bom Qualquer lugar tá bom pra ela Qualquer lugar Eu tô louco Eu vou atravessar Eu agora Correndo Faz isso de gracinha pra você ver Vai Ele morreu da audiência É melhor a gente ficar aqui mesmo Monta aí Vai Tchau, gente Leque, leque Vai lá Rio Rio Eu escapuli antes Acidentes acontecem Mas alguns conseguimos evitar Deixa bater Não quer falar com ninguém Deixa bater E aí amigo Tá bom Olha, bateu na cara Podia ter batido o carro Não dá pra entender O porquê que alguns Não falam com a equipe do Pânico Somos tão simpáticos Cássia, dá um oizinho pra gente, Cássia Cássia, a gente te ama Só falar um oi Ela não vai falar não Sabe que a Cássia não parou? Que a Cássia não quis Fala, Pedro Cardoso Filma não Não é pra filmar não Me filma não, meu irmão Deixa a bicha descansar, gente Maria Eduarda Não, não, sai, sai, sai Sai, sai Não, não faz isso Então fala com eles aí Então você Ó, Maria Eduarda Sempre vou com o namorado E quando insistimos muito Olha o que acontece Eu tenho o hábito de roubar os microfones É mesmo Isso não Que delicado Eu tenho o hábito de roubar os microfones É mesmo que é isso Não, não, não pode Ô, João Não, 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 João Não, não, João João, não, não Tira o microfone Não vai levar o microfone da Band não Vou te dar uma caneca Não, dois microfones Ele roubou Roubou, roubou, roubou Roubou, roubou Olha, bandidos em fuga aí Imagens ao vivo João Soares rouba microfone da Band Isso é um problema antigo É amor e ódio Continuamos criando inimizades O senhor declarou que o senhor nunca daria o rabo Não, 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 fala assim Não, não, fala assim O que é isso, meu amigo? Falou no programa dela Coisa mais desagradável O que você não faria? Nem f*** Dá o rabo Não, brincadeira Me deu uma bengalada aqui Uma bengalada aqui, olha Não mostrou, você perguntou pra ele Maurão, da próxima vez eu dei tiro Que bengalada é pouco Mas são poucos Churrasco do ratinho Calma aí, tem churrasco aqui, vamos comer churrasco aqui Você pode escolher o que você quiser Tem vários petiscos aqui, tá? Tá gelado Tá frio, gente Ô produção Deixa eu me garantir com um biscoitinho Que eu não sei o que que vai ter comida aí dentro Não toma vinho não, Falta Errou O que é isso, Falta? Ah, isso foi amaciada Hum Eu vou cortar o churrasco Churrasco bom tem que ter cachaça boa Cachaça Luiz Ricardo Por que, contado? Porque essa desce queimando Vamos aqui com a dubla K e chassa Vai, vai, vai O cara caiu no nariz Uou Uou Aê Aê É pinga mesmo Achou que era água 3, 2, 1 Quer mais uma? Toma um pouquinho Você gosta, hein, Graça Na minha casa eu bebo suco verde Agora com pânico eu tomo café Aê 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 Sem gosto Aproveitamos o encontro com Faustão Para fazer algumas perguntas Achou da maquiagem do carioca Que ele começou fazendo também o Domingão do Faustão Eu tava trabalhando, eu acabei saindo do trabalho e fui jantar, não vi não Se você não viu, eu vou te mostrar agora E aí mostramos o quadro pra ele Bombalé mais pão com ovo do Brasil Olha esse aqui, olha aí, é o volante do Bragantino, meu, olha aí Agora, oh, se vira nos três, galera Vai fazer o que, meu irmão? Vou resolver o cubo mágico em apenas três segundos Vai lá, se vira nos três, meu Eita Dica do falsão agora pra você que gosta de ler, né, bicho Tá aqui, ó, livro de André Soraki, hidrogel, galera Esse eu gosto bastante 50 tons de cinza, meu, olha aí Você está no arquivo confidencial, galera Filho, você não tem a cara do papai Mas pelo menos você tem o corpo Grande abraço Os piores do ano Vamos receber o grupo de break Dança de merda, meu, olha aí E vocês vão fazer o que, bicho? Mostrar que a gente não sabe dessa break Olha aí Dança de merda, meu, aí no Domingão Pagode de merda, meu, vamos lá Você me traiu E não me avisou O pior circo do mundo Circo de merda, meu, olha aí Olha aí, que merda, meu Diz aí, Faustão, curtiu? O Marvel não faz nada meia boca Então, depende O Marvel é uma das maiores revelações do humor Mas é do time mesmo Então tudo que ele faz é de bom gosto Por isso que ele está na banda E por esses mesmos motivos Demos um quadro pra ele Estamos aqui para começarmos O nosso programa Master Jack Que assumiu o posto de apresentador Amante de rico Quem foi que tossiu? Na hora do meu quadro O filho de uma égua vai e torce Pra desconcentrar a gente Acompanhado de sua versão miniatura Texuco O original nunca fica visualizado Esse cara é danado Vou comer seu c... mais tarde Isso já fez filme pornô Você se finge de anão Você se finge de anão Você se finge Você se finge de anão, seu fingido Anão, deixa eu dizer uma coisa pra você Você escovou os dentes hoje? Ah E essa caatinga está saindo de onde? Esse mau cheiro Não é daqui, não? Não gosto de brincadeira Não, sabe o que? A gente gosta de você Não gosto de nada Não, meu negócio é sério As panelas tudo vazias aí Agora é pronto O anão agora Vai me dar agora a ordem O anão filha da p... O anão nojento O pessoal anda falando na rua Que eu sou o cara mascarimado E eu estou carregando esse programa nas costas Se você quer saber, tá? Você está carregando nas costas? Eu estou carregando o programa nas costas Então, por causa dessa sua porçalidade Você vai sair de cena E vai voltar só No final do programa Vai sair, ônão Seu vai todo Teve também um cozinheiro afeminado Olivier, viader, por favor Olha, vai sair, olha, vai sair E não podia faltar uma assistente carnuda Para a receita de hoje eu preciso de uma galinha Por favor Qual a receita de hoje, chefinho? Você chegou na hora exata, galinha Digo, baianinha Aproveitando que você está nessa posição Já pode ligar o forno Você sabe mesmo cozinhar? Ah, minha filha Ninguém cozinha como eu cozinho, garota Seu cuca é esse Se tem a bonitona Bota uma feia pra dar uma equilibrada aí Boa noite Garera Isso, garera Ela fala de acordo com a beleza dela Quem é você? Priquito Primeiro, meu querido Eu fui cocô convidada, honra especial, chique de doer. Tá com cocô acomodado, cocô comigo é assim. Ou vai, ou arrocha, ou aperta, ou afocha. Vai encarar, vai encarar, vai encarar. Caramba, ele é donado. Eu tô achando que nosso quadro, esse quadro nem vai ao ar. Por quê? Porque o nosso quadro tem 10 minutos e essa mulher passa 1 minuto pra falar a palavra. Você sabe, mina, se eu conto a metade da história que eu tenho aqui, você sabe que você se lasca toda. Tia, muda, dá, 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 minha cara. Você ama um du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Do que é o zoto? Tata, 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 tata. Time completo, vamos começar a fazer os pratos. Presta atenção que o nome desse prato é risoto al dente. Vou precisar também do seu dente. Aba a boca, aba a boca. Fecha a boca, aba a boca, fecha a boca. Pera aí, pera, pera, pera. Pera aí que ele vai pintar o seu dente. Pra dizer que tirou. Mas parece que já tirou aqui, ó. Tira de baixo, tira de baixo. Tira nem pintar. Ele já vem preparado. Aqui, risoto al dente. Primeiro de tudo, você pega a faca e pica. Pica pra ele, pica pra você e pica pra ele. Você tem que manter o lombo distante da linguiça. Você pode a linguiça endurecer. Essa linguiça tá fedendo mais do que a minha. Coloca muita ou pouca pimenta? Você coloca como se o fiofó fosse seu. Você vai pegar a faca e vai cortar o peixe em três pedaços. O rabo, você dá. O meio, você come. E a cabeça? A cabeça, você chupa. Agora precisamos de... Ai, meu Deus! Meia xícara. Mas o que você tá fazendo, Tiririca? Tem na receita, minha filha. É só você olhar. Uma pitada de sal. Uma colher e meia. Agora tápio. Pega por gentileza. Me, 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 me. Crio de açúcar. Um trabalho prefigurante, meu padrão de Tiririca. Quer que você precisa mais? Uma cococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ A minha família. Enquanto cozinhavam, sempre um bom papo dos casos passados para contar. Eu lembro que eu cheguei, um show que eu fui fazer, deu ninguém, cinco pessoas, na bancada do circo. Eu cheguei em casa, a gente com fome, e ela no fogão, assim, o fogo aceso, e ela com a perna aqui, assim, aberta, aganhada. Ô meu Deus. O fogo aceso, eu olhei aqui e disse, minha filha, você quer se matar? O que é que você está fazendo? Coitada. Ela disse, meu filho, estou esquentando o seu jantar. Ontem eu fui numa padaria comer um salgado e perguntei, esse salgado é de hoje? Ele disse, não, é de ontem. Entrei em outra padaria, perguntei, essa coxinha é de hoje? O homem disse, não, é de ontem. Eu disse, o que é que eu faço para comer alguma coisa de hoje? Ele disse, passe amanhã. É, Tiririca, quem já viveu tantos casos assim, sempre tem bons ensinamentos. Pensamento do dia. Pensamento do dia. Às vezes você chora e ninguém repara suas lágrimas. Às vezes você sorri e ninguém repara sua alegria. Agora peide para você ver. Você é um poeta mesmo, né? Eu sou conhecido na minha terra, em Itapipoca, com um dos maiores punheteiros da região. Eu também tenho um pensamento. Pensamento do momento. O homem é o maior cozinheiro do mundo. Com apenas dois ovos, uma linguiça e um pouco de leite, ele consegue encher a barriga de uma mulher. Que passa nove meses com a barriga cheia. Gostou, Tiririca? Muito não, mas... Dica da bonita. Marido é igual vassoura, sem o cabo não vale para nada. Eita! O homem pensa demais, porque tem duas cabezas. A mulher fala demais, porque tem quatro lábios. Pintavam os convidados no quadro para experimentar os pratos. Tiririca, eu só não entendi uma coisa. Cadê a nossa carne? Tô olhando pra ela, vi. Acorda! Não tem purê de batata, mas tem purê de barata. É isso que você vai comer. Pela última vez, tem que fazer isso. Eu não gostei de acender. Ele não gostou. Vamos ser profissionais, vamos combinar antes, cara. Da próxima a gente combina. Quem descobriu a colomba? Demorou. Demorou. A casa caiu pra senhora, recebemos uma denúncia aqui. A senhora tá presa. Bruna, concorda essa cena. Não aceito. Entendendo? Não, 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 não. Ela não tá caguejando. Eu não aceito. O negócio do tráfico é do papel, não tem nada a ver com tráfico. Ela é usuária. Solange, mas era só o textinho dela, era boa, 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 boa noite. Não gostei. Vamos disputar na porrada. Depois que eu te der tanto de bobo, você vai sacrificar comigo. E você não sabe da maior, ela vai começar a vender cocada. Não tem pobreza, mas pode vender. E não foi só o Tiriroca que ganhou o quadro aqui no Pânico. Luiz Bate estreou o seu jornaleco. Eu sou o Luiz Abate. O programa tinha tudo que um programa sensacionalista precisava. Alô? Alô, caramba, a casa caiu, meu irmão. Tô com sua filha aqui, ó. Vai ter que pagar o resgate ou senão ela morre. Não vai dar, não. Aqui não vai dar, não vai dar por quê? Porque eu também tô preso. Pô, então, foi mal, irmão. Desculpa aí, meu. Não, imagina, que cena você tá? Tô na 320. Tô na 14 aqui, ó. Aqui, o braço aqui, ó. Ó, e aí, meu? Ó, Gil, beleza? Desculpa aí, hein. Vídeos de ocorrências policiais. São Paulo, tarde de sábado. Um motociclista decide gravar seu passeio pelas ruas da cidade. Ao se deparar com uma bifurcação, o motociclista decide virar à direita. Ele não sabe o que está por vir. No fundo do vídeo, ele avista um pedestre que atravessa a rua na faixa. Ao se distrair e olhar novamente para a frente, ele nota que o pedestre continua andando na faixa. Veja novamente em câmera lenta. Repare que o homem do vídeo chega até o outro lado da calçada utilizando a faixa de pedestres. Isto é mais uma edição de Vídeos Normais. E até um bate-papo gostoso com presidiários. Vou conversar com ele. O goleiro Bruno. Praia ao campo. É sítio. Jogo de dama ou dominó? Xadrez. Uma comida? Macarrão e picadinho. Ô, moça, o que aconteceu? Bom, é o seguinte. Me levaram para uma tagalma, uma cega, perto de uma água, botaram escorada ali. E ali fizeram de um tudo comigo. Me estruparam, fizeram de um tudo e agora eu estou aqui, né? Nossa, cinco pessoas te estupraram. Esqueram sete. Mas e foi ruim para você? Foi ótimo. Tudo que é bom dura pouco. E Bate logo foi recontratado pela Rede Records. Ele mandou alguns recados nada afetivos para o pânico. Desde quando eu tenho aquele culote do Gui Santana? Vejam se eu não estou sofrendo bullying por parte do pânico. Quero saber onde tem esse quadril gigante. Tá aqui, ó. Olha só, vamos colocar. Eu não tenho esse tanto de maquiagem no rosto. Eu não gostei de terem colocado o quadro no ar sem me consultar. Podiam pelo menos ser dado um toque. Agora, Bates, o que você acha desse troca-troca de emissora? Olha, eu acho que é o seguinte. Para de fazer essa cara. Eu não tenho nem sentido. Eu fico assim. Você tem um recado para o Luiz Bates? Eu não tenho recado nenhum para esse cara. Eita pena! Olha só, Luiz. Olha, esse aqui é o Luiz Abates, ó. Tá aqui do lado. Por que você me chamou de velho? Velho e falso porque faz matéria que não existe sobre PCC. E daí, por diante. Neste ano, o Mu Liberato também começou a entrevistar presidiários. Agora eu vou conversar com a médica assassina da UTI do Paraná. Você matou mais homens ou mais mulheres? Mulheres. Vitória nas mulheres! Isso aí! O que você pretende fazer quando sair da prisão? Ah, eu vou ser a voz do Big Phone no Big Brother. Apareceu o seu queixo aí. O Gu com a audiência bombando enfureceu Ratinho. A gente tá competindo agora no mesmo horário? Sim, Gugu, mas se eu resolver fazer o que você está fazendo, eu ganho de você de novo. Fala, Pano, o que ele tá fazendo? Baixaria. Eu com muita humildade digo o seguinte, estreia é estreia. Vamos aguardar mais próximos meses. Quantas? Um beijo. É, um beijo. Não vamos contar vitória de São Paulo. Gugu, não conte porque você pode perder. E com o tempo, os problemas começaram a aparecer no programa do Pintinho Amarelinho. No programa do Gugu, tá tendo erro de som. Eu demiti o gato. A treta voltou, só que dessa vez o rato estava na frente da disputa. Ganhou o Ibope. Não tem o que fazer, você não tem outra, ninguém pra entrevistar mais. Eu tô muito triste com você. O que que essa semana eu perdi, ô Ratinho? Você ganha um dia, a gente ganha outro, você ganha um dia. Vai ser uma competição boa, televisão precisa de competição boa. Eu acho que televisão tem que ter concorrência. E tá tendo concorrência, isso é muito bom. A briga pela audiência é normal no meio remexido da televisão. Mas agora, trocar ofensas com seu público não é nada normal. Falei que uma parte do público que ia, eram pessoas que ficavam gritando, Manoel. Eu ironizei isso. Cara, eu não faço questão nenhuma de ser um cara popular. Eu me afastei disso há muitos anos. Olha a surpresa que o Pânico resolveu te entregar. Relógio branco. Eu vou entrar no show com essa parada. Mas não foi só o grandão Edmota. Zeca Odalisca Camargo também falou mais que deveria. Muita gente estranhou a comoção nacional diante da morte trágica e repentina do cantor Cristiano Araújo. Lady Di, Mamonas, Senna, todos esses eram ídolos de grande alcance. Mas Cristiano Araújo? Ele foi super infeliz no que ele falou. Cara, eu acho que tu não julga a comoção das pessoas. Diante da pressão, Zeca teve que se desculpar no video show. Mas acabou errando o nome. Eu queria deixar claríssimo que, Martina, eu tenho a maior admiração por qualquer artista. Sobretudo o Cristiano Ronaldo que não está mais com a gente. E lá foi Zeca de novo pedir desculpas pelo vídeo de pedido de desculpas. Eu queria pedir desculpas se eu fui mal interpretado. Pedi desculpas por ter errado o nome dele quando fui pedir desculpas. Para complementar nossa matéria, o Pânico em um esforço de toda a equipe conseguiu convencer o próprio Zeca a nos dar um pouco do seu valioso tempo. Pode dar um presente? Pô, sim, obrigado. Quero ver se você gosta. Ah, deve ser brincadeira. Não, não é, não é. Não é, por favor. Abre pra gente, prestei pra você. Zeca não parecia reagir bem com a nossa equipe. Veja o encontro que ele teve com Charles Henrique no aeroporto. Vou gravar o que você está fazendo comigo. Olha só. Olha. Deu merda. Deu merda. Deu merda. Você está no Ode Casa. O cara não sabe nem o nome do programa, é incrível. Como é que é o nome do programa? Ode Casa. Não sabe o nome do programa. Faz o desconto. E como é que é o nome do programa? Pânico na Band. Olha só. Seu nome. Charles Henrique Pédia. E o nome do programa que você acha que eu trabalho? Pânico na Band. Não, não. Ele não consegue entender a minha pergunta, é incrível. Um abração. Descrito. Após essa entrevista na Desclarecedora, tentamos conversar com ele mais uma vez. Zeca, desculpe, não adianta você, não adianta você, não adianta você, não adianta você me escapar de mim, não. Deixa eu fazer um check-in, a gente já fala. Olha, Zeca, eu vou lhe dar dois minutos para você fazer rápido. Dois minutos. E as músicas sertanejas? O que que tem elas? Não, é, você começou na MTV, não foi? Comecei na MTV, foi ótimo. MTV. E na Globo você apresentou vários programas como o Fantástico, No Limite. E agora? Ode Casa. Exatamente. Boa sorte para vocês, continue fazendo esse filmão bacana. Obrigado, Zeca. Até mais. É, meus queridos, e esse papo de Charles Henrique com o Lima Duarte? Qual foi o seu primeiro trabalho na Globo? Pecado capital. Não, 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 foi o bem amado. Não, não. Errou o Charles. Tira uma onda de saber tudo. Você não sabe tudo. A gente sabe tudo. Bota aí que eu acertei. De acordo com o site oficial da Rede Glóbulo de Televisão, os dois estão errados. O primeiro trabalho de Lima Duarte na Rede Glóbulo de Televisão foi a novela O Bofe. Eu fui para a Globo como diretor. Mas como foi um fracasso danado, me mandaram embora como diretor. O Lima foi gente fina. Não foi diferente quando voltamos para entender as declarações dele sobre Tata Vernox. O senhor não consegue entender nada do que ela fala. Eu amo a Tata Vernox. Ela é uma atriz muito interessante. Tanto interessante que se você não entender o que ela fala, mesmo assim você vai dar risada e se interessar por ela. Eu acho a Tata genial. Uma atriz incrível, uma pessoa maravilhosa e que tem uma ótima dicção. Simplesmente, sabe o Vovô Pepino? Aquele vovô que a gente conheceu lá quando a gente ficou na novela. Simplesmente, ele está no Brasil. Entendi. Então eu vou proporcionar agora o encontro do senhor Lima Duarte com a nossa Cacá Verné aqui. Oi, Lima, Lima. A gente trabalha na mesma novela que a gente faz umas coisas muito legais. A gente faz junto, gente. Aquela aqui. Está engraçadinho. Putz. Aconteceu como acontece com a Tata. Não entendi, mas achei bem interessante. Mas você não está chato. Eu sou chato. Eu não sei o que vai. O personagem é bom, está legal, mas está muito comprido. Já esticou. Parece que Lima Duarte não curtiu muito nossa Cacá Verné. Então, fomos diretamente na original. A imitação da Sil, você gosta ou não? Acho maravilhosa. A gente pode promover essa união entre as duas personalidades? Pode. Quando? Dia 22 de setembro de 2002. Vai. 2002 nunca, então. É isso? Opa! Mas o destino é imprevisível. E juntou as duas Wernecks. Dalita Werneck Arguelles. Tudo bem, galera? Estamos aqui juntos. Eu tinha feliz. Um pouco de Diego Becker. Com um pouquinho de derrame e um AVC. Super legal. Os fã-clubs estão brigando. O teu fã-clube escreveu um negócio do meu fã-clube que você está brava. Não está brava, né? Não estou brava, mas você já inventou que eu roubei seu batom. Mentira, gente. Não existe isso, né? É verdade. Quando a verdade está... Tu sabes. Tu sabes, bem. O Sil, vem cá. Você está com uma invejinha. Ele está te fazendo mal, cara. Hum... Sério mesmo. Não vou porque está num esquema que eu estou num dia super feliz. Você está numa coisa... Mas eu também estou num dia muito feliz. Então tá bom. Então beijo. Felicidade. Você também, gente. Mas não tenho nada de quanto você... Percebemos. Ok, ok. Tata não foi a única a brigar com o pânico. Mônica e Ozzy também destilou o seu veneninho. Eu não acho legal o que vocês fazem com as meninas no quadro afogando gãos. Eu acho que elas podem se machucar. Às vezes ela está lá descendo, de repente sai e faz um mamilo. Todo mundo pode trabalhar e expor o corpo da maneira que você quiser. Quem me pegue especificamente no quadro, fica num ângulos assim. Assim já está bonito. A gente faz isso porque a gente banca o que faz. Exatamente. Tem orgulho de estar ali trabalhando no programa. A gente está lutando pelos nossos direitos. É isso. Direito de ficar de quatro no sabão. Quem não estava nada feliz com nossas meninas era a Suzana Vieira. Suzana. Eu assisti muito a matéria lá do Rock Rio, tudo que a Medigata falou. Tá solteira, como é que tá? Você vem com pergunta só de sexo. Mas é pra outra parte. Não vou falar de sexo aqui no vídeo. Tchau. Muito desagradável. Mas sabe o que é? Eu não me incomodo mais, meu amor. Porque o salário tá aqui. Meu personagem tá aqui. Meu cabelo seis mil reais. Medigata, what I don't remember. Mas eu não me incomodo. Eu continuarei falando com vocês e com todas as outras pessoas bestas e fúteis e machos que falam comigo. Então, levamos Medigata pra tentar resolver essa treta. Tem muita gente em volta dela. Vamos ver. Suzana, tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Trouxe aqui ela pra falar com você, Suzana. Suzana. Rapidinho. Trouxe essas flores aqui pra gente fazer as falas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Suzana. Por que essa agressividade? Eu só quero falar com ela. Suzana. Já acabou a Jéssica. A Suzana se saiu bem nessa. Mas tem outros globais que não estavam tão bem assim. Fomos lá dar um bisu no que estava pegando no tomara que caia. Você viu o que o pessoal tá falando no Twitter? Muita gente falando, muito sobre o programa. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Quem tá na chuva é pra se molhar. Mas a rede social não tem cara, né, cara? A gente fala de tudo, as pessoas falam mal de tudo, falam bem de outras coisas. Não tem importância. Eu acho que a internet trouxe aquele anonimato de você falar o que você quiser e que se exploda o resto. E foi assim que atacaram covardemente a atriz Thaís Araújo, da Rede Glóbulo de Televisão. A respeito da Thaís Araújo, que envolveu ele nas redes sociais, a senhora ficou indignada? Não fiquei indignada, fiquei triste. É tão bobo isso, é tão idiota um assunto desse, porque assim, eu acho que a gente tem que entender as pessoas pelo que elas são. Quem pensa isso, quem faz isso, é... A gente precisa lembrar que essas pessoas são pessoas públicas. E tem como se defender. Eu fico pensando a pessoa que mora lá no Piraporinha do não sei aonde, e que não tem esse poder que a gente tem de falar publicamente sobre isso. A mesma coisa aconteceu com a moça do tempo, Maju. Ela sofreu vários ataques racistas. Ela foi ofensiva, ofendida, do revoltado. A que ponto nós chegamos isso? O que vai acontecer nesse país, chamado Brasil, chega de racismo. Claro que o pânico iria repudiar qualquer tipo de ataque desse tipo. A gente trabalha muito e a nossa resposta é o trabalho, não é isso? E a militância que eu faço, gente, é com o meu trabalho. É fazendo o meu trabalho sempre bem feito, sempre com muito carinho, muita dedicação. Como você disse no Jornal Nacional... Os preconceituosos ladram. Mas a caravana passa. Outra treta foi entre o internet com o Cid e a Anitta. E as pessoas tinham que lançar uma hashtag. Bang, mais o estado onde você mora. Todo mundo achou que o Acre nunca ia conseguir chegar. Quando viram que tava perdendo, começaram a votar no Acre. A gente resolveu fazer uma brincadeira aí que era pra ela fazer o show no Acre. Sua! Porque ela não gostou do Acre ter vencido a votação ali. Só que a gente tinha começado a votação às 10 da manhã. E ele começou a trollagem às 9 da noite. Só porque ele ficou duas horas nos TTs, ele acha que ganhou. A gente teve uma auditoria, uma empresa, séria, vendo os tweets e a gente tava pronto pra ir pra qualquer lugar que ganhasse. Mas acho que é ofensivo porque ele ficou falando que tinha que chegar lá de cibó. Que o povo ia demorar uma semana pra receber a informação. Pelo amor de Deus, gente. O Acre é super desenvolvido. Acre não é igual São Paulo. São Paulo não é tudo estado. É a mesma coisa. Resolvida a pendência do Acre. Era hora de acharmos a próxima. E foi aí que descobrimos que Maisa estava brigando com Melody. Mas eu não briguei com ela. Era um fake. É fake? Tem no Twitter. Eu nunca falaria isso da Valeria. A Melody é educada. É, quase. O cara lá que tava se passando por ela começou a me xingar. Eu falei assim, gente, é um fake. Não sigam e tal. Aí eu respondi porque eu nunca responderia isso pra ela. Melody, você vai cantar nhé, 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 pra ela. Com falsete. Problema resolvido? Vesgo quis gerar mais problemas. E foi atrás do seu ex-chefe, Marcos Mion. Ele quer testar a sua força. Ah, não. O Campeonato de Bras de Ferro. Foi ideia minha. Foi ideia sua, gente. Foi ideia minha de 15 anos atrás. Repórter Vesgo versus Marcos Mion. Parando! Repórter Vesgo versus Marcos Mion. Vai vencer o Mion. Marcos Mion! Marcos Mion! Ele acha que eu sou estagiário dele até hoje. Você foi escroto outro dia comigo. Eu devia te dar entrevista. O que ele falou? Eu sou uma gracinha no programa de alguém outro dia. O que ele falou? Falou merda, né, pra variar. Pra variar? Não, não, não. Quando você trabalha no Luciano Huck, você cuspia no lanche dele. Eu cuspia sim e acabou. Mas aí fica salgadinho, fica gostoso. Vem cá. Não, não quero te abraçar. Você cuspia no meu sanduíche. Você guarda o ressentimento de Rodrigo Scarpa? O sucesso subiu a cabeça dele e me disseram. O que você acha? Ele virou, como é que chama aquilo? Maria vai com as outras. Quem guarda ressentimentos é Benedito Rui Barbosa. Roubou o Pantanal, levaram o Pantanal, não me pagaram até hoje. É quase logo! É quase logo! Se eu não pago, é porque provavelmente ele não tem nada a receber. Se ele tivesse alguma coisa a receber, eu teria que pagar. Outro assunto em pauta em nossas conversas com o WhatsApp foi os jornalistas que aparecem por aí com entorpecentes. Você consegue reparar algo esquisito que está no fundo desta foto? A galera está falando que é o alpiste do Maradona. Foi uma festa e como o Marcelo vai muito na minha casa... Vocês viajam? Muito! Aí o Geraldo chegou lá em casa. Estão falando da gente aí, com o nosso nariz aí de porcelana aí. Da foto de que foto? Está bebendo, rapaz? Não! Estou cheirando. Aí é um livro, ô p***! É um vídeo pelado! Ele disse, não, vou fazer a foto que é para mostrar que é um livro. Eu digo, relaxa! Isso é negócio de internet, os caras botam qualquer bagulho. Colocamos a foto, aí ampliamos e mostramos que era um livro. Mas o efeito óptico que se via, para quem queria ver, parecia que era uma carreira de... Então vou ver... Assunto resolvido, mas tem mais. Lembram quando ele pediu para tirarem o Brito Júnior do ar? Corta para essa! Ele falou mal do seu programa no programa dele, não falou? Mais ou menos eu disse, não, esses gordinhos podiam botar ali um pouquinho de uma novela ali naquele horário. Rapaz, aí a Tiziane ficou zangada, o Brito ficou zangado. Você precisa ver se é o que vem antes que entrega mal, ou se o pessoal não está afim de esperar o que vem depois. O que vem depois dá mais audiência que ele, mais do que o do... Ih, meu Deus do céu! Já foi solucionada a treta, dá um abraço aí! No final, Rezende parece ter ganhado, já que o programa da tarde saiu do ar e Britovski perdeu o posto na Fazenda para o galã caixa d'água Roberto Justus. Você está sumido, a gente está com saudade de você. Estou em retiro, mas eu continuo trabalhando na Record e depois eu vou fazer uma análise fria para ver se realmente é necessário que eu continue trabalhando na televisão ou não. Como é que surgiu a ideia de você apresentar a Fazenda? Surgiu da rede Record de televisão, não de mim. Está vendo como o lado empresarial, o lado comercial é fundamental? Você acha que colocaram Justus por isso, então, para ele ser dono de uma agência de publicidade, é isso que você está querendo que eu chegue à conclusão? Não. Você induziu isso? Coincidentemente, ele, que é o maior publicitário do Brasil, abraçou a carreira de apresentador de televisão. Você está chateado, então? Não, não estou chateado. Pelo contrário, o que me chateou mesmo foi a retirada do ar do programa da tarde. Nós estamos duvidando que você tenha capacidade de ser um fazendeiro de verdade. Sabe tocar berrante? Não. Ah, não, vamos fazer o teste. Queremos te entregar, então, o chapéu de fazendeiro. Ganhou o berrante, eu ganhei? O berrante ganhou o chapéu. Ganhou o berrante. O chapéu também, pode colocar. Não, não cabe. O tapete para quê? E o tapete também. Tem que entregar para o Brito Júlio. Tapetão da Fazenda? Este ano, o país migrou da TV para a internet e fez muito sucesso. Você sabe o que você causou na internet? Causei. Por quê? Porque eu pedi pizza e daí eu comecei a lembrar de uma coisa que o pessoal fala na minha escola. Eu pedi pizza, não a sua opinião. Aí todo mundo fica... Vamos ler os recados que você falou no Twitter e no Instagram. Eu sofri até hoje por causa desse videogame. Arroba Deus. Aonde quer que eu vá, ficam... Playstation, Playstation... Aí eu fico tipo... Bem louco. Empolgante. Então agora no Pânico você vai ter a possibilidade de alobrar as pessoas que te mandam o recado. O legal da Maísa é que ela é chata. Se não fosse isso, seria sem graça essa menina. O legal da sua resposta... Peraí, não tem. Se Maísa faturou uma chuva de likes na internet, por que o felino Gilberto Barros não obteria o mesmo sucesso? Eu tô mais pra MC do que pra Gilberto Barros. Eu sou dançador de funk. Ô Gilbertão. Gilberto... Nesse momento faremos o primeiro vídeo do Gilberto Barros. Ô Justin, vai tomar um sol na bunda, rapaz. Tá ficando igualzinho eu aqui, ó. Pô, com a pena. Vou te ensinar a dançar direito essa música. Toca a música do Justin Bieber aí. Vem, ó a jogadinha de você. Bem, bem. Caramba. Uma coisa pra fazer. É, falhamos nessa tentativa. O que nos restou foi ir pegar dicas com o Boni. Você acha que a televisão um dia pode acabar? Ela vai ser sempre um motivo da conversa diária de todas as pessoas. Quais são os projetos que não deram certo na Rede Globo, na sua opinião? Quero ver se você tem a régua. Não, lógico que não. É o... Tomara que... Por quê? Você acha que não deu certo? Não deu certo. Não, fala a verdade. Não deu certo. Não deu certo. Você gosta do Silvio Santos? Acho que o Silvio Santos é o melhor apresentador que o Brasil já teve. Ok, Boni. Então vamos atrás de Silvio Santos mais uma vez. Não, não, não. Vocês, olha aí, pra quem perde tempo, vocês não tem nada que fazer, quer fazer a hora comigo e deixa eu ir embora. Vai. Fico muito contente quando eu vejo que vocês estão indo bem e que vocês vêm receber mais um troféu pelo valor que vocês têm e pela hilaridade que vocês dão ao telespectador. Gosto de vocês, vocês são sempre amáveis comigo e o programa criativo, tudo aquilo que é criativo me interessa. Você acha que o Faustão fala muito? Eu disse assim, que o Faustão precisa de produção, não é só o Faustão. O Hulk, a Ana Maria Embraer precisa de produção, senão eles são obrigados a falar demais. Então a ideia é criar quadros novos? Hum, sem problema. Aqui criamos o Apagão. Bem-vindos ao Apagão. Não, ai, meu, ai, meu Deus do céu. Não, ai, não. Bolinha, não dá pra ver nada, velho. Essa é a ideia do quadro, né? Se não chamasse iluminadão. A Dani é legal que ela vem nadando, fazendo um lar de peito. Que pariu. Olha, falou palavrão. Vai fazendo a dancinha do pezinho. Ai, peguei. Pegou, né? Já dançou já o carnaval? Ai. Mas além da visão, alguns perderam a linha de raciocínio. Ai, é um rato! Como é que pode ter um rato da sua altura, o jumento? É tipo um peixe. Só que não é um peixe. É aquele que tem bigodinho. É tipo uma foquinha. Isso aqui é um gado. Gado? Um gado. É um bezerro. Um bicho com um gado pequeno é um bezerro. Eu acertei. Ela levanta igual um tempo. Parabéns. Sem visão e cabeça para a prova, o paladar aguçou. Ela tá lambendo o vento. É completamente rivotril. Tá lambendo a maca, se liga. Eu achei que fosse um cavalo. Como é que você ia botar um cavalo numa maca? É uma espátula. Bate assim, sabe? Tem gosto de espátula. A pessoa come uma espátula. Nossa, eu vou jogar o cara na boca. É para o item não ficar se mexendo, por favor. Por favor, item. Figurante assim mesmo. Não pode fazer cara feia também. Tem cheiro de saco. Você acha que é um saco? Deixa eu dar mais uma lambidinha. Outro sentido identificado nessa fase foi o tato. Peito bonito, arrasou. Nossa, peito gelado, menina. Mas eu não tá bem, não. Puxa, gostou na tioca. Pô, ela tá tarada, hein? Ai! Só tem um braço. Só tem um braço? Olha lá. Pô, que bagulho feio, cara. Porra, cara. Tem bagulho feio. O que que eu fui, parceiro? Pai de 30 meninos. Pô, um montão de... O que é isso? Você não pode fazer... Na minha casa, churrasco não tem linguiça, malandro. Põe cuidado. Põe cuidado. Pode soltar. Pode soltar. Você colocou no chão. Sai correndo. Sai daí, velho. Sai daí. O que é isso? Que susto que eu levei, meu, com a cara. Tem um caranguejo. Nossa, nossa, velho. Ela tá tendo um sarno. Nossa, velho, que medo que eu tenho dela. A gente é a maior parte do exorcista. Tem 30 mil exoide, hein? E agora baixou a Nabela, né? A Belly. A Belly, sei lá como já que ela é desgraçada. Ai. Agora tá levando a sala amada, se liga. E se a mendigata nos assustou, imagina o escuro para os participantes. Muito cuidado. Nossa, agora esse se borrou. Eu não tenho medo de escuro, cara. Ah, filhão. Não só chorar, né? Não só, não só. Não só. Eu não falei que ela era xiliquinha? Mas ali eu tava sob pressão, é diferente. Ô, não para com essa p***, bicho. Desde o molequinho trabalhando na televisão, eu nunca passei por isso, mano. Valeu, Pedrinho. Que bonitinho, maravilhoso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Até aqui. Piso alguma coisa. Ai, ai. Meu Deus do céu. Para, para. Eu sei que eu não gosto. Não gosto disso, cara. Bicho, isso é um frouxo. Não honra as calças que veste, velho. Que diria o pai do Eduardo. Não, é. Ex-boxeador, é. Olha o filho de bosta que ele pôs no mundo, velho. Eu que tá ficando careca também, se liga. Vai no 4 primeiro. Por quê? Porque o do 2 tá saindo pro 3. Ih, do 2 sai pro 3, cara. Me tira daqui, cara. Me tira daqui. Perdi. Não quero mais. Vai sair pro 3, o 2, pro aquário fundo. Olha só, Fabiola, o que tá passando. O Brasil inteiro sabe que eu sou um bosta. O Brasil inteiro sabe que eu sou bosta, mas o 3, o 2 foi pro 3. Segundo esta lógica, Gui Santana não desceu de parto normal. E nem de cesare, imaginem. Eu não consigo respirar. Aqui, franga, quer respirar porque tá escuro, o nariz não funciona. Esqueci. É uma posição, uma posição do seu Miag, ele já vem. Ô, cara. Nessas horas que a gente vê quem é quem, irmão. Eu não vou passar aqui, não. Tá, fica aí, então. Se o bicho chegar até aí, você não tem ponto de correr. Ai, ai, o que foi? Ai, caramba, puxa aqui, puxa a vida, cara. Fala o que é, cara. Fala o que é isso aqui. Aí, pegou, pegou, pegou. Não, 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 para, para. Pegou, pegou. Para, não. Calma, calma, Gui. Aqui, ó. Pegou. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, eu tô suando aqui. Tá vindo por trás, ó. Quase vomitou. Eu tentei segurar o máximo ali pra não gritar. Não teve jeito aí, não, porque realmente dá muito medo. Tá chegando perto, ó. Tem um negócio aqui, ó. Ah, ah, ô, ô. Isso, agora ele tá cantando, ó. Se liga. Tá. Ô, 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 ô. Você não tem sonar pra você gritar e... Sonar. Quando você grita, se tiver um obstáculo aqui, o som bate e volta. Volta, é um morcego. O duro é se eu aperte... Ai, 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 não vou mexer, cara. Ai, 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 meu Deus. Ai, parou, parou, parou. Eu já descobri o que é. O que é? É uma aranha. Uma aranha? Ai, ai, ai. Parou. É um peixe. É um peixe. Você acha que é um peixe? Pode levantar. Levanta. Mentira daqui. Calma, Gui. Calma. Vai, vai, dá a mão. Com calma. Maravilhoso. Calma. Eu tava passando mal lá fora. Você passa mal todo dia. Mas eu não quero fazer isso, cara. Eu vou mandar e-mail lá. Você falou que você vai mandar um e-mail pra não gravar mais? Vou mandar um e-mail. Ganhando, perdendo. Eu não tô aqui mais, não. Então a ideia é criar quadros novos. Cristian Figueiredo colou na grade e apresentou uma mistura de passo-repassa com Gugu na minha casa. Fale qualquer coisa. Quem titubear, gaguejar ou repetir a palavra, leva a torta na cara. Batom. Turn down, Pugou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.